Olá pessoal, tem uma música que tem uma letra muito bonita que eu acho, o refrão dela muito bonito e desculpa aí gente, não sou muito afinada, mas o que vale é a intenção, né? Ela diz assim Sempre seja grato a tudo que Deus me deu Nunca foi sorte, sempre foi Deus O galo querendo cantar junto comigo, a dupla É isso aí gente, muito linda a mensagem da música, né? A gente tem que ser grato sempre, né? Deus é tão maravilhoso, né? Ele nos abençoa todos os dias, dando mais um dia de vida Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos bichinhos Tudo, tudo Deus faz muito perfeito, né? Deus é perfeito E é o nosso melhor amigo sempre estar junto com a gente Nunca desampara E é isso pessoal Era isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar Um ótimo dia pra vocês aí Fiquem todos com Deus